Quis saber quem sou Mas o mar não me traz tua voz Em silêncio, amor Em tristeza, enfim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar e perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo, amor Eu adormeci Quero nos sós Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz que perdi Minha dor que aprendi De novo vieste em flor Te desfolhei Te desfolhei Depois do amor E depois de nós O adeus Tu vieste em mim Tu vieste em mim Tua paz que perdi Tua paz que perdi Tua paz que perdi